por mais um jogo da LNF temporada 2021. Tá aí o Cascavel do técnico Cassiano Clay, que tá na equipe desde 2019. O André Odeco é o goleiro com a número 2, Carlão é o beck com a 27, Zequinha 17, Dieguinho com a 11 e o Rony joga com a número 7. E a equipe do Oeste do Paraná, a Serpente, escalada pelo Cassiano Clay. E aí o Juventude de Dourados, time do técnico Lucas Quioro, que tem o bigode no gol, o duelo fixo, Lineker e Paulo Lopes, além do Riquelme. Lembrando que Lineker e Riquelme são irmãos e levam esses nomes por causa dos jogadores famosos, né? O Gary Lineker e também Juan Román Riquelme. Tá aí o Juventude. Quatro pro João Infili. Toca na bola, Paulo. Começa o jogo no Ginásio da Neva. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à Liga Nacional de Futsal. Cascavel e Juventude. Pro Cascavel tá com a liderança desse... Tentando selecionar melhor pra poder entrar nas linhas de marcação com essa marcação baixa. Zequinha vai lá na esquerda, tem o giro, o Jorginho, batia pra fora. E era isso aí, Fabinho. Zequinha foi pro fundo, cruzou. Conseguiu dominar e bater com a canhota. O Jorginho, a primeira grande chance é do Cascavel, Fabinho. Exatamente, foi como eu comentei, né? Selecionando melhor, vai lá, Vini. Lá vem Zequinha na transição, o capitão. Põe o corpo na quadra e de carrinho intercepta esse chute. E o Carlão bate pra fora, a bola sobe, Fabinho. Então, selecionando melhor essa entrada, né? Como aconteceu no doelo individual e agora nesse contra-ataque. Carlão como beque. E considera que também tá nessa situação. O Jorginho perdeu aquele gol há pouco como pivô. Olha o Deco, já na quadra adversária. Bateu pro gol. Testou o goleirão. Riquelme de cabeça, tá sem goleiro. Ele bate. Gol! Riquelme! É do Juventude! O André Deco foi pra quadra de verdade e bateu. Fez boa defesa ao Vitor Bigode aí na transição. Rápido aqui, que é o me pegou. Gol aberto do Cascavel. Primeiro ele toca de cabeça, foi inteligente. Jorginho fez o giro, esse é Humberto. Vem aqui na marcação. Perde a bola, já parte o Juventude no contra-ataque. De perna direita, o chute em cima do André Deco. Marcelo Leigo, belo desarme na quadra defensiva. E ele partiu cara a cara com o André Deco. Mas acaba finalizando em cima do goleiro. Marcelo batendo de perna direita. André Nuclein nesse momento. Rony, solta pro pintinho, fica na defesa. Rony! Gol! É do artilheiro da LNF, Rony! É do Cascavel! Justamente no momento em que o Cascavel ficou sem o pivô de referência. O Rony foi lá pra fazer essa bola de marcação. Deu uma... Cascavel marca e impede uma progressão veloz. Do time de Dourados, Lineker. Bola pro irmão. No vazio pro Riquelme. Bate mal a bola sai. E LNF TV. O melhor futsal do mundo ao Fio Online. Aqui pra quadra diversão com a bola dominada, né? Lembrando que foi assim que saiu o gol do Juventude. Gabriel foi lá fundo. O toque no meio do Cafinha. Bateu de primeiro o Zequim e saiu. Mas olha, superidade numérica do Cascavel com o goleiro fez diferença agora, Fabinho. É, saiu um pouquinho do volante. Um jogador de linha, né? Apesar de ter avançado com o Deco, né? Agora com o Rony. E essa bola tá chegando. Olha a boa defesa do goleiro. O Cardão! Gol! Cardão! É da virada do Cascavel! Um dos jogadores mais identificados com a Sente. Pega aqui e aproveita o reporte do goleiro. Bigode fez a defesa. Não contava, não esperava que a bola voltasse pro meio. E ela voltou. Não teve tempo. Camisa número 10, o Batista. Jorginho fez um giro. Tá sozinho. Bateu! Vem em cima do Lini. Queiro e o escanteio tá marcado. Mas olha como o Jorginho ganha no corpo. E a quadra se abre pra ele, Fabinho. O Liqueiro foi no corpo de um jogador que é mais forte do que ele. Não deu certo. É, conforme vai passando o tempo, né? Começa também a cair um pouco a produção, Lini. Nessa marcação, né? Aguentar o tempo inteiro dessa forma é difícil. Apesar de ter os momentos que ficam... Não. Du. Vem aqui pelo meio. Riquelme de novo pra Du. Ele bate em cima do André Deco que faz uma grande defesa. Mas olha como o Fixo ganha espaço com esse calcanhar do Riquelme. Humberto não consegue acompanhar o beck adversário, Fabinho. E a bola chegou no pôde. Olha só o Du pegando essa bola. Já passou do primeiro. Tocou lá no fundo. A bola chega no Deco. Ele faz a defesa no chute do Kiquelme. Mas já tinha saído o escanteio. É pro juventude do técnico Lucas Chiuro. Fabinho. O Rony e o Jorginho em bom tempo. Pintinho. Olha o toque perigoso pra trás do Marcelo Leigo. Quase sai o gol contra no último lance do primeiro tempo. Uma cirurgia no braço hoje. E ele e o Diego aguardando uma ressonância aí pra ver se rompeu os ligamentos do tornozelo. Eu torcei pra que me dá força também. Não só pra ele, nem Vitor também, né? Comandante. Rafinha. Gurgel. Rony. Gurgel vai lá na ala direita. Já que recebeu. Girou. Bateu a bola surda. Aí o Rony. Rafinha. Gabriel Gurgel vem pelo meio. Se movimenta bastante o time do Cascavel. Esse é o Rony. Ganhou espaço. Insistiu com a direita. Gol. De novo o Rony. É do Cascavel. E quando todo mundo esperava uma batida de canhota, ele surpreende. Levou pra ali esquerda. E bateu com o pé direito. Rony. Enganando todo mundo. Veja. Bateu de canhota. Bigode. Faz boa defesa. Lá vem Pintinho. Já com o ponto adversário. Bateu pro gol. E ela segue à direita aqui do goleiro Vitor Lumis. O Bigode. A primeira foi grande defesa. Olha só. O Aleph enganou o adversário. Bateu de canhota e pegou bem o goleiro. Essa foi o primeiro desarme do Cascavel na quadra do adversário. Essa bola roubada pelo Pintinho, né? Na segunda finalização da Serpente. Que chute do Aleph. E ele de novo. O Bigode agora pegou praticamente de manchete. Como se fosse um vôlei. Olha, deixa eu mandar um grande abraço. Um grande abraço. Olha o Cascavel com a bola dominada. Zequinha. Em cima do goleiro. Voltou. Carlão. Essa bola subiu. Mas olha como o Zequinha domina. E já passa numa facença. Isso fala muito do estilo de jogo de cada um. Salada. Tem a quadra aberta. Lucas Freitas. Pegou o Deco. Goleirão tá lá pra trabalhar. Vai mantendo o Cascavel com dois gols de vantagem por causa da... Que é um ala muito rápido, né? Muito veloz essa camisa 13. Rony. É de primeira. A esquerda do Bigode. Assim vai ficando fácil pro Cascavel. Olha o erro do Juventude em sua quadra. O Lucas Freitas foi tocar no meio. Que que é a Midori na esquerda. Balança. Leva pro fundo. Cruzamento na área. Fica do Vitor. A bola volta pra defesa. Gabriel Gorgel acelera. Pega a defesa do Juventude desmontada. O passe sai atrás. Corpo do Gustavinho. Perdeu a transição. O Cascavel lá vem Riquelme. Divide Rafinha. Deco. Tira a bola com a perna esquerda. Balançou bem o Maranhão. Tava lá na ala esquerda. Obrigado, Luvalério. Valeu demais pela mensagem. Olha aqui, Humberto. Dominou. Na saída do goleiro. Veio a marcação. Maranhão. Mas olha o passe do Rony, gente. Só ele... Já tem a barba completa. Não só o bigode, mas o apelido ficou. E lá vai. O Vitor na saída do goleiro. Pegou o Deco. Voltou. Lineker. Deco. Duas vezes. Pega. Olha como ele vibra. Olha como ele vibra. E depois tira a máscara pra conversar com o árbitro. Boas intervenções do Deco. Você vai querer ver aqui na LNF TV. O Carlão dividiu com o Vitor e ficou pedindo falta. Aí o Deco pegou. Aí lá veio o Lineker. Humberto fez o passegado do Vitor. Belo giro. Ganhou bem do Rony, hein? Solta pro Maranhão. Domina. Bate cruzado na defesa. Voltou pro Lineker. Insiste. Duas vezes. O Juventude finalizou. A bola ficou na defesa na terceira também. E o Rony vibrou da terceira vez. Muita distância. Se aproxima da bola. Lá vai ele. Bate pra fora. Perdeu a chance o Cascavel. Juventude ainda tá no jogo, Fabinho. Ele tentou tirar um pouquinho. Já voltou lá pro gol bigode. Que é o goleiro especialista mesmo. Lá vai o Rony. Ganha o espaço. Bateu de direita. Não, é o Riquelmo que continua no gol. E ele pega. Avança. Vai embora com a canhota. Vai bater. Passou do Vitor. Aí perde espaço. Ele não bate pro gol. Não toca e perde a jogada. O Cascavel parte. Tá sem goleiro. Lá vem Carlão. Tocou na esquerda pro Humberto. Fecha o gol, Marcelo. Foi bem aqui o Marcelo Leigo. Não tinha goleiro Juventude. E o Riquelmo continua lá no gol. O bigode não volta. O Carlão. Pate cruzado. O Rony chega atrasado. E agora sim volta aqui pra quadra. O goleiro do Juventude, o bigode. Fala, Fabinho. Olha o Riquelmo, rapaz. Tirou o gol do atilheiro, hein? E ainda saiu no contra-ataque. Só correu demais com o boleiro. Pois é. Aí que tá, né? Às vezes, ser um pouquinho mais objetivo. Seria uma boa pro Riquelmo. Olha o Humberto. Olha só o Rony ganha. A quadra tá aberta lá. Vem o gol dele. Rony é o terceiro dele. Edu Cascavel. Com o gol aberto, mostrou o oportunismo. Dominou mal a bola o Marcelo Veiga. E chegou mostrando toda a vontade o artilheiro da Liga Nacional de Futsal. Rony dominou e com o corpo caindo na quadra. Ele bateu de perna esquerda. Com o gol aberto. Tava com o goleiro Lingo Juventude. Foi penalizado no fim. Vitória do Cascavel. Que volta momentaneamente pra liderança do Grupo B da Liga Nacional de Futsal. Apita o árbitro final de jogo. Em Cascavel. No oeste do Paraná. Vitória da Serpente com três gols dele. Rony. Cascavel quatro. Um para o Juventude.